Bom, vamos tomar água, cuidar das nossas crianças. Temos aqui a primeira barraca à esquerda aqui, no Angar Zeppelin. É uma barraca de apoio médico, tá? Em casos de urgência e emergência. Hoje nós não estamos desenvolvendo nenhuma campanha, né? Porque fizemos a Polo 12. Só pedindo ao nosso público aí pra abrir o espaço aí da nossa banda e orquestra. De metais, a Polo 12, mais uma vez. Muito obrigado pela presença, obrigado pela participação, prestigiando, valorizando e engrandecendo o nosso evento, o nosso Portões Abertos, neste ano de 2014.